Os dois, né? Começamos mal, começamos mal. Gente, você tá bom? Sorry, sorry. Intelectus. Vai. Então, olha só, galerinha. O negócio é o seguinte. Eletrodinâmica, estávamos brincando na aula passada. Eletrodinâmica, o aluno tem que olhar um circuitinho desse e saber reconhecer os elementos, né? Aquele ali é o resistor. Essas coisinhas retas são os fios condutores. Essa aqui é a fonte de tensão, fonte de energia, diferença de potencial. O grandão é o polo positivo, o pequenininho é o polo negativo. Se te perguntarem, pra onde flui a corrente elétrica? Tu finge que eram paguinhas positivas que se deslocavam no fio. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aí tu descobre que a corrente elétrica convencional é no sentido anti-horário, neste caso. Bastaria trocar a polaridade, trocaria o sentido da corrente elétrica. Se te perguntarem, pra onde flui os elétrons, a corrente elétrica verdadeira? Tu sabe que os elétrons são negativos, os iguais se repelem, os opostos se atraem. E tu descobriria que, neste caso, a corrente elétrica real é no sentido horário. Nós vimos que se a gente mede a tensão em cima de um resistor e a corrente que o percorre, nós vamos ver que a corrente que o percorre é diretamente proporcional à tensão aplicada no resistor. Ohm achou que isso era uma lei e escreveu lá, primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. A corrente elétrica que percorre um gerador, um resistor, desculpa, é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. É o mesmo que dizer que V sobre I é uma constante. Constante. Cuidado, a primeira lei de Ohm só vale para a temperatura constante. Temperatura constante. Como a definição de resistência elétrica é V sobre I, a segunda lei de Ohm pode ser trocada por R é constante. O resistor elétrico, a resistência elétrica de um resistor ohmico é constante. Graficamente, se eu fosse fazer o gráfico do V versus I, daria uma reta passando pela origem. Então, o resistor ohmico tem que ser uma reta, o V por I. A definição de resistência elétrica, eu prefiro usar ela como V igual a R vezes I. Aqui na região eu vejo o pessoal gostando do URI, porque lembra de uma universidade. V igual a R vezes I. Então, nós sabemos que a resistência elétrica de um resistor ohmico é constante, desde que esteja com temperatura constante. E a primeira lei de Ohm só nos alerta para isso. Isto não é a primeira lei de Ohm. Isto não é a primeira lei de Ohm. Isto é a derivada definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm alega que resistores ohmicos têm resistência elétrica constante. Mas só de usar a definição de resistência elétrica, a gente consegue matar os problemas mais básicos do circuito elétrico. Fiz os três exemplos clássicos para vocês, não? Então, tu vê, as três situações mais bobas que podem nos aparecer depois dessa primeira aula de circuitos elétricos, são essas três situações aqui. Situação A. O cara diz que a resistência elétrica é 20 ohms e diz que a corrente que percoce o circuito é 3 ampere. Outra situação. O cara diz que a tensão elétrica é 220 volts e diz que a resistência elétrica é 10 ohms. Outra situação. O cara diz que a tensão elétrica é 110 volts e diz que a corrente que percoce o circuito é 2 ampere. Qual pergunta que poderíamos fazer na primeira situação? Para o circuito da figura, calcule a tensão. Como está faltando a tensão, não sei qual é o V aqui, o cara pergunta qual é o V, meu querido? V igual a R vezes I. O R é 20, o I é 3, 60 volts. Ah, não pode, né, pessoal? Isso aí não vai cair, né? Cara, assim bobo, espero que não, porque seria prejudicial para nós todos. Mas eu vou te ensinar a transformar circuitos complexos em circuitos bobos como esse. Por isso que é importante você conseguir fazer um V igual a R vezes I. Mesmo nesse caso mais bobinho. Qual seria a pergunta para o item B, meus amigos? Qual é a intensidade da corrente elétrica que percoce o circuito? V igual a R vezes I. O V é 220 volts. A resistência é 10 ohms. Calcula a corrente elétrica. Está multiplicando. Passa dividindo. I igual a 22 volts por ampere. Ops. Desculpa. Ohms. Queria fazer análise dimensional, né? Então, resistência elétrica me arrumbei. Ohms. Que ohms. Eu vi merda hoje de manhã, né? Desculpa, gente. Pode, né? O cara, olha só, tem até cola para mim mesmo aqui, nem com isso que eu consegui. Brincadeira, né? O que o sono não faz? Oh, tristeza. Qual seria a pergunta do item C, meus queridos? Qual é o valor da resistência elétrica conectada ao circuito? V igual a R vezes I. Por isso que eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. A tensão, 110 volts. A resistência, quero calcular. A corrente, 2 ampere. Está multiplicando, passou, dividindo. Resistência elétrica, 55. 55 volts por ampere. O que significa 55 volts por ampere? Que para poder passar 1 ampere, precisa de 55 volts. E a gente chama isso de ohm para puxar o saco do cara que organizou essas ideias todas. Então, ohm, aquela letra grega, ômega, é, na verdade, originalmente, volt por ampere. Muito bem. Então, tu vê, né, cara? Tu tens que conseguir matar um circuito bobo como um desses três para que faça sentido a gente avançar. Se a gente não conseguir matar circuitos bobinhos como esse, a gente vai ficar com problema, porque é nisso que nós vamos acabar chegando, mesmo quando a gente tiver circuitos muito mais complexos. Exemplifiquei, então, as três situações mais simples que existem em eletrodinâmica. E agora nós podemos começar a ver um outro detalhe. Eu cheguei a falar para vocês da segunda lei de ohm? Não. Então, antes de mostrar a associação de resistores, eu quero mostrar para vocês a segunda lei de ohm. O ohm, além de ter trabalhado com diferentes resistores elétricos acoplados a circuitos elétricos e ter relacionado a tensão versus a corrente, ele também começou a se perguntar do que que depende a resistência elétrica de um condutor? Eu tenho lá um fio condutor redondinho, ele tem um certo tamanho L, comprimento, lento, né, no inglês. Ele tem uma certa área da seção, se eu cortar aquele fio e olhar para onde eu cortei, eu vou ver um circulozinho. Área da seção. O nome é área da seção transversal. Esse L é o comprimento. Tudo letra para inglês ver. E esse fio, ele também é feito de um determinado material. Pode ser cobre, que é clássico, né? Alumínio também é muito clássico na indústria. Ouro. Pode acontecer, fio de ouro, né? Mas a marca passa no cara. Vai colocar um fio de ouro para o enferrujado. Que loucura, né, cara? Um coração, aí tem uma maquininha, quando ele entra no coração, tem fios elétricos, uma bateria, tudo dentro do peito do cara. Para quando o coração dá uma falhadinha, a maquininha dá um choquezinho no coração e faz o coração voltar para o saco. No ritmo certo. Bizarro. Você diz, eu vi no Facebook um transplante total de coração. É impressionante, né, cara? Ele virar o chapéu, né, cara? Eu vou, ser humano, é um bicho muito doente. O primeiro, o primeiro louco que falou, acho que vai dar certo o tempo no coração. Corta, costura, vai dar certo. Como é que pode, né, cara? Em que ponto nós chegamos? Uma limitação. Cara, deve ter sido, né? Não sei se com sucesso, mas naquela situação a gente teve muito avanço tecnológico na medicina, porque tu não tinha piedade das pessoas ali, né? Tu queria aprender, então. Tu vê os males, né? Os males que vêm para o bem, loucura. Ô, galerinha, olha só o que o homem percebeu. Se ele tivesse dois fios de mesmo material, de mesma área da sessão, o que tinha o dobro do comprimento do outro apresentava o dobro da resistência interna. O dobro da resistência. Se um fio tinha o triplo do tamanho do outro, com o mesmo material e mesma bitola, mesma espessura do fio, dava o triplo da resistência. Logo ficou claro que a resistência elétrica do fio era diretamente proporcional ao comprimento do fio. Só que aí ele começou a pegar fios de mesmo material e de mesmo tamanho com áreas das sessões diferentes. O fio que tinha o dobro da área da sessão tinha metade da resistência elétrica. O fio que era três vezes mais grosso tinha um terço da resistência elétrica comparado com o outro. O homem logo percebeu que quanto mais grosso era o fio, menor a resistência elétrica deste fio. E ele também percebeu que o material influenciava dois fios com a mesma geometria, mesmo tamanho e mesma bitola, um de alumínio e outro de cobre. Apresentavam resistências elétricas diferentes. Assim ele começou a perceber que a resistência elétrica de um material condutor era diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à área da sessão e também dependia do material. Essa dependência do material ele representou com a letra grega Rho. E esta fórmula matemática que exprime essas ideias que ele percebeu no laboratório é a chamada segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica é de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à área da sua sessão transversal, mas também depende da característica do material representado pela resistividade elétrica. resistividade elétrica. Esta é a segunda lei de Ohm. Gente, o fato de ela ser diretamente proporcional ao comprimento é bem intuitivo. O fio sendo maior, o elétron vai sofrer mais para atravessar aquele fio, vai ter mais átomos para ele atravessar, então vai ser maior a resistência que ele vai sofrer. Agora, a área da sessão transversal de ser inversamente proporcional também dá para o cara intuir. Vocês entendem que o fio mais fino que pode ser feito no mundo é um fio feito de uma fila indiana de átomos? Se eu pegasse átomos de cobre e conectasse um após o outro, uma fila indiana, não tem como deixar mais fino, né? Concorda comigo? Será que é possível construir um fio feito de uma fila indiana de átomos? Hoje é. Hoje é. Há mais de 10 anos a IBM já empilhava átomos, né? Escreveu lá, botaram no YouTube, no Google lá, né? Imagens feitas com átomos. Tu vai ver lá que há mais de 10 anos atrás a IBM divulgou uma imagem que ela escreveu IBM com átomos. Pegou uma... Ela pegou uma superfície de algum metal, não sei se era cobre, e colocou átomo de carbono em cima e foi empilhando. Imagina, pegar um átomo de carbono e colocar. Coloca ali. Agora pega outro e coloca aqui embaixo. Mais um. Ah, não, formamos o I já do IBM. Pô, tu tava querendo mostrar pro mundo, na verdade, né? Olha, eu posso... Eu domino os átomos. Na verdade, nos teus smartphones e no teu bolso, os fios metálicos que conduzem corrente elétrica no interior deles tem três átomos de espessura. Puta que pariu. Três átomos de espessura. Não dá mais pra deixar muito mais fino a espessura dos fios dos teus smartphones aí. Que loucura. Então, peraí. Peguei um fio, mais fino que existe, feito por uma fila indiana de átomos. Como é que o elétron flui por esse fio? O elétron tem que vir de um átomo, né? Um átomo pega o elétron aqui e joga pro cara ali da frente, né? A galera fica assim, ó. Vai, pega. Próximo. Próximo. Não é isso? Se o átomo tivesse mãozinha, né? Seria mais ou menos assim. Se eu dobro a espessura desse fio fazendo duas filas indiana de átomos, tu concorda que eu tenho o dobro de agentes transportadores de elétrons? A resistência elétrica tendria a cair pela metade. Só pra tu perceber, né? Que a área de fato é inversamente proporcional. Quanto mais grosso é o fio, mais filas indianas de átomos eu tenho ali, um transmitindo corrente elétrica pro outro. Um passando elétron pro outro. Por isso que quanto maior a espessura do fio, a área da seção, menor a resistência elétrica dele. Questão clássica dessa parte aí. Vou fazer um exemplo clássico da segunda lei de Ohm. Um determinado fio possui resistência elétrica X. Um fio feito do mesmo material que o fio anterior. Então o Rho se manteve o mesmo. Com um comprimento que era o dobro do primeiro fio. O primeiro fio tinha um comprimento L. O segundo fio vai ter um comprimento de 2L. Só que o primeiro fio tinha um raio da seção, um raio da seção transversal R. E o novo fio vai ter um raio da seção transversal, que é o dobro do raio do primeiro fio. Ou seja, esse novo fio é um pouco mais grosso que o primeiro fio. Mesmo material, o comprimento dobrou e o raio da seção transversal dobrou. Pergunta-se, quantos X vale a resistência elétrica do novo fio? Essas questões que não envolvem número deixam o aluno louco. Eu tinha, isso, vamos ver, eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Eu tinha um certo fio que tinha um tamanho L, feito de uma areazinha que tinha um raio Rzinho, raio é metade do diâmetro, e ele era feito de um material Rho. Um material de resistência, de resistividade Rho. Agora eu tenho um novo fio. Eu tenho um novo fio. O tamanho dele é o dobro, e o raio da seção é o dobro também, dois Rzinho. Feito do mesmo material. Se a resistência do primeiro era X, qual é a resistência do novo? Vamos ver. O risco, galera, é a gente, de repente, se esquecer que pelo fato de eu ter dado o raio da seção, a seção já é automaticamente redondinha. E para calcular a área de um círculo, temos Pi R ao quadrado. Então, a primeira fórmula, se eu fosse montar a primeira fórmula para o primeiro fio, ficaria Rho, resistividade, L, sobre Pi Rzinho ao quadrado. A única substituição foi que eu troquei a área por Pi R ao quadrado. Quando eu for calcular a nova resistência elétrica, R', a resistividade é a mesma, Rho. O comprimento é o dobro, 2L. E o R dobrou também, então vai ficar Pi vezes 2R, tudo ao quadrado. Esse é o momento perigoso da questão. A resistência do novo fio vai ficar 2Rho vezes L, 2 vezes 2 vai ficar 4, Pi não está elevado ao quadrado, e Rzinho ao quadrado continua, Rzinho ao quadrado. A nova resistência elétrica é dividida por 2 em cima e embaixo, Rho vezes L, sobre 2Pi R ao quadrado. Se ele disse que essa aqui vale X, se tu olhar bem, essa parte toda vale X, né? Só apareceu sobre 2, certo? Então a nova resistência elétrica é X sobre 2. Nada de mais. Professor, se eu tivesse um fio condutor quadrado, daí as cargas não ficaram com isso, não iriam comer. Cara, se eu tiver um fio quadrado, eu não tenho um problema para ter corrente elétrica. Eu vou te confessar, eu vou te confessar, que calcular o que está acontecendo aqui nessa quina, é um inferno, mesmo para quem está na faculdade. Mesmo para quem está na faculdade, se a questão cai em fio quadrado, calcule a densidade de carga elétrica em uma das quinas. Vai ter ninguém chorando. Só que a segunda lei de Ohm, ela continua valendo. A primeira lei de Ohm, desculpa, a definição de resistência elétrica, ela continua valendo. E a segunda lei de Ohm, ali nas beiradas, ela falha, mas como um todo dá para usar ainda. Então não haveria problema a gente trabalhar com fio, mesmo no vestibular, a gente não faria nenhuma alteração. A gente só teria que saber que naquelas quinas ali está acontecendo algo diferente. Mas não haveria mudanças técnicas na hora de operar, não. Bacana essa tua observação. Mostra que já tem um bom conhecimento ali de eletrostática, para saber que naquela quina vai dar uma encrenca maior ali. Show! Fiz um exemplozinho light ainda, de segunda lei de Ohm. E agora eu vou fazer dois comentários mais raros de aparecerem no vestibular, só por desencargo de inconsciência, para a gente ir para a parte que é o filé mignon da matéria. Tem dois comentários aqui que eu, no meu ensino médio, não tive e fico magoado, mas que acho importante a gente pelo menos citar. Porque vai que no vestibular eles te colocam uma coisa dessas. Então dá uma olhada. se existe a ideia de resistência elétrica, que a gente definiu como V sobre I, deve existir a ideia de condutância. Condutância, como o próprio nome sugere, é o inverso da resistência. Os materiais, na maioria, usam G, e aí a gente vai, em vez de fazer V por I, vamos fazer I sobre V. Então tu vê, a definição de condutância. Resistência elétrica, que era volt por ampere, a gente chamava de ohm. Condutância elétrica, que é ampere por volts, a gente vai chamar de símiens. Símiens. É uma marca famosa, mesmo que tu não saiba, alguma coisa na tua casa tem essa marca, mesmo que dentro dos teus aparelhos. se existe a ideia de resistividade, resistividade, que é um ro, da segunda lei de ohm, certamente deve existir a ideia de condutividade. Condutividade, a gente vai usar a letrinha C mesmo, e já que ele é o inverso da resistividade, um sobre ro. O material que apresenta a menor resistividade é a prata, portanto, a prata é o material que apresenta a maior condutividade. Só para não saber que existe, entendeu? É raro aparecer cálculo que envolva isso. E se tu sabe que existe, sabe a definição, não tem problema nenhum se tu calculou a resistividade, tu faz o inverso, calcula a condutividade, não dá nada. Então, só para saber que existe essa unidade, Simens, que é o inverso do ohm. Então, não custa mostrar também, o Simens é o inverso do ohm, é o mesmo que 1 sobre ohm, ou ohm na menos 1. quer dizer que eu poderia reescrever as fórmulas todas baseadas em G e em C, né? É muito comum aparecer, mas agora que eu fiz esse comentário, que bonitinho, meu amor, agora que eu fiz esse comentário eu estou mais tranquilo. E aí sim, vamos para o filé. Agora que a gente sabe resolver circuito elétrico bobinho, através do V igual a R e Bzzi, que foram os três exemplos que eu passei para vocês, eu posso te mostrar o que eles vão fazer para tentar complicar o circuito para a gente. E aí a gente vai dar um jeito de descomplicar. Vamos dar um jeitinho de descomplicar. Eu preciso de 18 minutinhos? Então vamos lá, galerinha, uma nova parte agora dentro da eletrodinâmica, associação de resistores. Essa parte é muito importante de concentrar. Associação de resistores. E aí a gente vai dar o que eu vou fazer. E aí a gente vai dar o que eu vou fazer.